Comida com nomes diferentes temos Vaca atolada, pé de moleque, chica doida, canjicada, tem coisa aqui no nosso estado de Goiás que se você falar em outro estado ninguém sabe do que você está falando E o prato que a gente vai ensinar hoje no prato feito é um desse que tem nome esquisito também Feito de mandioca, ninguém menos do que o queridinho dos goianos, o mané pelado que leva esse nome, Cíntia, que vai ensinar a receita pra gente Porque o agricultor colhia mandioca pelada, é isso? Sim, tem várias lendas, né? Várias, como se diz, os goianos, várias histórias Mas até hoje eu sei que é um prato muito gostoso, muito saboroso e de sabor marcante Isso é que é o mais importante E simples E colhia mandioca pelada, por que será, gente? Será porque, né? Porque se eu não colhia mandioca pelada Normalmente, às vezes que eu vi colher as mandiocas no nosso estado de Goiás aí é todo mundo de roupa Todo mundo vestido Todo mundo vestido Mas é o mané pelado E o prato é uma delícia, né? Já tem essa curiosidade aí do nome Muito fácil de fazer Então você que está aí assistindo Antes da Cíntia começar a fazer a receita eu quero que você pegue papel e caneta que eu vou te ensinar, te falar quais são os ingredientes para você anotar Então segura aí, pega o celular ou pega papel e caneta Corre que eu vou te falar para você anotar Um prato de açúcar Dois pratos de mandioca ralada e prensada Um copo de óleo Duas colheres de margarina 100 gramas de coco ralado 200 ml de leite de coco 500 ml de leite 1 colher de sopa de fermento em pó E meio prato de queijo ralado e curado Ingredientes anotados de volta Vamos pôr a mão na massa agora desse mané pelado Vamos ensinar o pessoal, a gente começa por onde? A gente vai começar pelos líquidos Porque o mané pelado Ele não tem necessariamente que ir à batedeira ou liquidificador Se quiser bater os líquidos no liquidificador ou na batedeira Pode, volta para a bacia E depois de voltar para a bacia A gente vai amassar com a mão mesmo Então vamos lá, bom? Primeira coisa que a gente vai estar colocando Açúcar Um prato de açúcar Depois a gente vem com os ovos Os ovos A parte líquida da gordura Que seria aqui óleo ou banha Pode ser feito com banha também Com banha deve ficar maravilhoso também Muito bom Manteiga de leite ou uma margarina de boa qualidade Duas colheres Importante ter uma bacia grande como essa em casa, né Cíntia? Sim, uma bacia grande para poder estar mexendo os ingredientes E ficar bem homogenizado Esse aqui é o nosso leite de coco Colocou também Sim Agora nós vamos começar a mexer o mané pelado Então fizemos o creme A gente fez o creme Vamos estar adicionando agora Dois pratos de mandioca Essa mandioca aqui é uma mandioca amarela Mas pode ser amarela ou branca Tanto faz Ela foi ralada e prensada Ou torcida Você viu aí que a mandioca tem que estar prensada, hein? Quem não tem a prensa faz que jeito? Eu ralei a mandioca e faço o quê? A gente estende um pano, né? Um pano de prato limpinho na mesa Põe a mandioca em cima Põe a mandioca raladinha em cima e torce Torce dentro do pano Na fazenda, na zona rural a gente faz isso A gente torce mesmo Agora eu coloco o leite Agora aqui nós vamos colocar mais ou menos 500ml de leite Meio prato de queijo Vamos colocando E por último de tudo mesmo O nosso fermento em pó químico Uma colher de sopa de fermento em pó químico Lembrando, Mariana, que aqui não vai farinha de trigo E nem qualquer outro tipo de farinha Fique de olho no ponto da massa Assim já pode pôr pra assar Cabe no ponto de ir pro forno, tá bom? Esse é o ponto de colocar no forno De colocar no forno Não sem antes preparar a forma A gente vai estar untando a forma com margarina de boa qualidade Ou banha de porco, tá? Ou unta a forma que tem no comércio pra vender Untamos Aí em seguida a gente joga um pouquinho de açúcar Pra criar tipo uma crostinha, um meladinho no fundo da forma Ó Então umas batidinhas Pra diferenciar também o nosso mané pelado A característica do sabor dele é o coco Aqui eu entro com um pouquinho de canela Ainda mais nesse mês de junho, né? De festa junina A gente põe uma canelinha pra diferenciar também E ficar um mané pelado com sabor lá no fundinho de canela E 45 minutinhos depois Nosso mané pelado tá pronto Com direito a cafezinho, meu povo Que assim, né? Eu brinco, né? Que eu ainda recebo pra fazer isso aqui, viu? Isso é bom, gente Cafezinho, o meu, da Cintia E vamos provar o mané pelado Que ficou simplesmente maravilhoso Eu tô aqui numa mentirinha falando que eu vou provar Mas na verdade já comi um Antes de começar Porque eu não sou obrigada e vou continuar E é um sucesso essa receita, né, Cintia? Exatamente Foram 45 minutos Depois cortamos, colocamos E pode ser servido na hora Não quer deixar alguns dias guardado Ou esperar 3 dias fora da geladeira E na geladeira pode ficar 2 dias No freezer pode ficar até 90 dias congelado, tá bom? Tirou, levou no micro-ondas E descongela e pode servir Muito fácil de fazer, né? Muito, muito fácil O mané pelado é fácil Pra gente terminar O pessoal não sabe Tô de boca cheia mesmo, viu gente? Vai desculpando aí Tem o mané vestido Tem o mané vestido Que jeito que é o mané vestido? O mané vestido A gente vai colocar a massa Aqui no meio da palha Vai dobrar E depois em seguida A gente dobra novamente Assim E leva ao forno E leva ao forno E ele vai assar E depois ele vai ficar meio abertinho Certo? Fica muito bom Muito bom É o mané vestido Pois é, pelado vestido Eu prefiro o pelado Mas se você quiser vestir o mané Você veste Você faz do jeito que você quiser Aí O importante é se deliciar Porque é uma coisa Nossa culinária goiana Que a gente ama Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma